Mariazinha Como você cresceu Calor, não é? Mas você vai gostar daqui, sabe? Vai gostar Deixa eu levar sua mala Vamos embora? Vamos Mariazinha é ruim, tá? Você fecha a casa Não esquece de apagar as luzes Porque as contas estão muito altas Tudo bem, tipo Boa noite Até amanhã Tchau 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 Tchau